A filha de Dona Maria Madalena abandonou a casa e deixou os seis filhos sozinhos. Desesperada com o acontecido, a avó passou a criar as crianças. Na época, a mais nova tinha apenas três meses de idade. Dois anos depois do ocorrido, Dona Maria Madalena, enfim, passa a ter a guarda dos seis netos. Eles são muito mais do que meus filhos, porque até mesmo meus filhos não passaram por isso. E eles estão passando, entendeu? Então eles são muito mais do que meus filhos. E a relação que eu tenho com eles é de muito amor e muito carinho. E é uma luta, mas uma luta que só me traz felicidade. Já o processo de reconhecimento de paternidade do pequeno Viceno ainda não foi concluído. Mas Dona Alzira já se considera a avó paterna e agora é também a responsável legal. Ele estava muito maltratado, estava com uma hernia muito grande, estava com uma debilitação muito forte. E eu estou cuidando e graças a Deus ele também. Você é filho duas vezes, né, Neto? Filho duas vezes. Então eu tenho amor muito forte por ele e espero em Deus que Deus me dê saúde, que eu possa conservá-lo junto de mim muito tempo. Este é o terceiro ano consecutivo que o Núcleo de Promoção Afiliação realiza essa audiência coletiva de regularização de guarda. Desta vez, 25 crianças e adolescentes ganharam um novo guardião ou guardiã. Quase sempre é alguém da própria família que assume essa responsabilidade. Para que essas guardas fossem regularizadas, psicólogas e assistentes sociais do Núcleo de Promoção Afiliação do Tribunal de Justiça de Alagoas fazem um trabalho minucioso. O principal objetivo nosso é ver como é essa relação. Realmente se existe amor, se existe esse cuidado, essa responsabilidade desse guardião. Qual é o objetivo dele de estar com essa criança? É porque realmente gosta, quer cuidar dela ou seria outro motivo? Mas regra geral realmente é porque tem amor e quer realmente cuidar mesmo. A juíza Ana Florinda Dantas explica que a audiência coletiva de guarda passou a ser realizada devido a grande demanda identificada pelo NPF. Na verdade, não era um objetivo inicial nosso. Ele surgiu em decorrência da verificação do grande número de crianças que estavam sem representante legal. Então nós pensamos o que fazer com esses casos. Começamos a fazer um caso, outro, mas como a gente viu que o número era grande, então resolvemos fazer assim uma vez por ano, né? Depois que todo o estudo do caso é feito, porque é uma oportunidade também simbólica, não é? A audiência foi uma grande festa natalina, com direito à entrega de presentes pelo Papai Noel e apresentação do coral de flautas doce. Tudo preparado especialmente para comemorar a oficialização dessas famílias. A audiência foi uma grande festa natalina, com direção das famílias, com direção das famílias, com direção das famílias, com direção das famílias, com direção das famílias. A audiência foi uma grande festa natalina, com direção das famílias, com direção das famílias, com direção das famílias.